Música São 12 horas e 3 minutos, você que tem do outro lado, fica ligado que agora a gente vai trazer informações pra você sobre o centro da capital, como é que, como é que tava a situação hoje cedo o Bruno Fonseca que hoje acabou de entrar ao vivo lá da Constantino Nery, tá lá desde de manhã já andou pela praça da polícia, já foi lá pelo Eduardo Ribeiro pra justamente trazer as informações pra gente de como é que tava esse dia de paralisação de protestos e manifestação no centro da nossa capital e ele é que vai trazer as informações pra gente de como tava hoje cedo lá na Eduardo Ribeiro na praça da polícia e tantos outros pontos do nosso centro da cidade Bruno, é contigo Olha só Márcia, nós estamos aqui na Eduardo Ribeiro, onde a gente vê que já por esse horário todos os dias, as lojas, o comércio, eles já estariam bem movimentados principalmente numa sexta-feira Olha, nós estamos aqui já cedo, né, pra ver a movimentação de como está ficando o comércio aqui no centro da capital e a gente vê que está bem pouco movimentado algumas lojas fechadas aqui a gente vê que essa loja aqui ao lado de uma outra que já abriu, né essa aqui já está fechada essa outra aqui da esquina, vamos mostrar aqui, Anderson Anderson Tavares aquela da esquina ali atrás dessa árvore também ainda não abriu algumas lojas a gente conversou aqui com alguns lojistas que alguns não quiseram gravar a entrevista mas eles falaram à nossa equipe que eles iam abrir depois de um certo horário para dar tempo para os funcionários chegarem Pois é, aqui na Eduardo Ribeiro a gente ainda vê que um dos principais bancos da cidade ele também entra em greve, né a gente pode ver que está escrito ali greve geral diga não às reformas, previdência e trabalhista o sindicato dos bancários apoia a greve, né o que está funcionando apenas são os caixas eletrônicos onde as pessoas podem sacar o seu dinheiro e fazer os demais serviços apenas nos caixas eletrônicos não os serviços de banco como lá dentro, né, a boca do caixa como a gente está acostumado a fazer então a greve, ela também está nos bancos viu, Márcia? Para quem precisa fazer um serviço de urgência vai ter que esperar um pouco a gente estava conversando com outros funcionários aqui ainda há pouco eles falaram para a gente que para chegar até o local de trabalho, Márcia foi complicado pelo fato dos ônibus, né dos ônibus não estarem fazendo a sua rota normal então complicou a vida do trabalhador a vida do lojista que não, infelizmente aí, né, não abriram os locais de trabalho a gente vê ainda aqui, ó, a movimentação, né aqui na avenida Eduardo Ribeiro ainda é pouca, logo cedo aqui pela manhã no centro da capital tudo isso pelas manifestações da reforma trabalhista e previdenciária que está tomando aí, né, o Brasil inteiro eu volto com você, Márcia Obrigada, Bruno, acho que o que a gente tinha que fazer, antes de mais nada conversar também com relação à reforma trabalhista e previdenciária mas também colocar leis muito mais duras, sabe contra a corrupção porque o que a gente está indignado mesmo, o brasileiro todo todo o Brasil, todos os brasileiros nós estamos indignados mesmo é com essa corrupção louca que aparece aí na cidade que no Brasil todo mundo está comentando todo mundo está indignado com tanto dinheiro que foi para o bolso de poucos enquanto que era dinheiro público que deveria ir para os serviços públicos de saúde, de educação de infraestrutura de atenção ao agricultor que a gente vê que é tão sofrido então é isso que tinha que estar acontecendo todo o Congresso Nacional tanto a Câmara Federal quanto o Senado deveria discutir, era isso e não vir proposta de lei de abuso de autoridade para poder coibir o juiz fazer com que o juiz seja penalizado por interpretação legal na hora da sentença isso também está sendo discutido lá na Câmara isso também está sendo discutido proposta de lei para poder agravar a questão do abuso de autoridade e fazer com que o juiz seja tolido na hora de decidir tudo isso por causa do Moro que acabou pegando grandes escalões aí de empresários grandes escalões aí de empresários de políticos que estão denunciados na Operação Lava Jato então vamos lá né vamos pensar um pouco é nessa hora que você que votou no deputado federal tem que saber quem está votando a favor e quem está votando contra e aí nas próximas eleições faz aí apoia ou não apoia o deputado federal que você elegeu que nós elegemos saiba quem são os deputados que estão discutindo que estão votando contra que estão votando a favor saiba porque seja uma pessoa informada para poder na hora das eleições votar com consciência saber quem foi que votou a favor e contra a reforma trabalhista vamos pensar isso aí direitinho tá o diretor falou aqui no meu ouvido nem presteu atenção que eu estava tão chateada sabe olha gente eu tenho aqui uma relação sobre os quem foi que aderiu a greve o Bruno Fonseca vai trazer também informações para a gente logo cedo ele esteve na Praça da Polícia onde também teve uma manifestação muito grande com relação a essa greve mas eu digo agora diretor primeiro chama o Bruno vou chamar o Bruno daqui a pouco eu vou dizer para você quem foi aqui que aderiu a greve quem está paralisado supostamente paralisado segundo a CUT vamos trazer agora o Bruno Fonseca da Praça da Polícia que está trazendo informações para a gente sobre como é que foi essa paralisação essa manifestação hoje cedo lá na Praça da Polícia Bruno nesse momento nós estamos aqui na Avenida 7 de Setembro em frente à Escola Estadual Dom Pedro II onde aqui em frente vários sindicatos estão fazendo aí as suas manifestações aqui ó a gente pode ver na Praça da Polícia muita gente muitos educadores eles estão fechando aqui a sete né e mostrando aí né olha aí a gente está vendo aí ó eles estão mostrando falando e reivindicando sobre a reforma trabalhista a gente vai conversar agora a Raimunda Gomes ela que é a secretária de comunicação da CTB que é o sindicato aqui né da Central dos Trabalhadores do Brasil vocês também então aderiram a essa reforma é a nossa central ela apoia o movimento construiu no Brasil o movimento com todas as outras centrais sindicais que nós não aceitamos que esse governo golpista e ilegítimo retire dos trabalhadores conquistas centenárias então no mês de abril está completando 100 anos da primeira grande greve geral que o Brasil construiu para impor uma condição justa aos trabalhadores então nós não queremos reforma trabalhista não queremos reforma da Previdência não queremos a reforma do ensino médio não queremos a retirada dos nossos direitos é por isso que o Brasil parou hoje no 28 de abril tá certo obrigado aí pelas informações a gente está vendo aqui muita gente movimentando realmente o centro da capital a gente pode ver aqui mais uma vez vamos mostrar eles estão aí com cartazes reivindicando deputados traidores fora o golpe agora no povo ou seja eles estão realmente aí revoltados com toda essa situação vamos começar agora aqui com o presidente do sindicato dos servidores de especialização agropecuária e florestal do Amazonas vocês também aí estão a favor desse movimento claro a gente está a favor do movimento da liberdade minha Assembleia Geral porque não dá para pensar e não se aposentar nós que trabalhamos no campo no sol e tal vamos trabalhar até 70 anos de idade como é que faz acordo confiar na reforma trabalhista que é base num acordo com o patrão nós assinamos um acordo um dia desse e até agora não foi cumprido estamos sem vale alimentação estamos sem data base como é que vamos confiar num acordo que não se cumpre onde o próprio governo não cumpre a lei imagina acreditar em acordo então tem que paralisar a greve geral o Brasil está parando hoje contra a reforma da previdência e contra a reforma trabalhista acerto obrigado aí pela sua entrevista a gente vê aqui vamos atravessar aqui a gente vê que é muita gente a gente está vendo aqui nas imagens do Anderson Tavares muitas pessoas aqui vou tentar conversar com outras pessoas aqui que estão na praça da polícia como é que é o seu nome? Irene você também está aqui a favor da reforma da reforma fora o tema tem mais essa porque tanto ele como esses deputados daqui votaram tudo a favor então a paralisação então isso não é válido nós temos que lutar pelo nosso direito não deixar ele acabar com o que o Getúlio Vargas deixou pra gente e eles estão tirando querendo tirar fora o tema tá certo obrigado a gente continua aqui viu Márcia mostrando essa manifestação de vários sindicatos aqui na cidade de Manaus eu volto com você olha só gente quem foi que aderiu a greve tá só pra você ficar a par servidores públicos federais e estaduais alguns deles professores em geral rodoviários os bancários a gente viu que teve paralisação geral 100% dos bancários petroleiros funcionários do polo industrial de Manaus alguns porque outros foram trabalhar e foram impedidos por causa da questão do ônibus a gente viu hoje logo cedo na reportagem do Juscelio policiais civis sem perda do efetivo trabalhadores dos correios os camelôs vigilantes eu não sei se camelô parou porque a gente não sabe não sei como é que estão as galerias né mas parece que camelôs também vigilantes área da indústria gráficos metalúrgicos plásticos químicos construção civil e alguns órgãos municipais policiais militares e bombeiros por força de lei não podem aderir ao movimento um dia que vai ficar aí marcado pra gente que a gente vai comentar nos nossos livros de história do Brasil né vamos comentar também nos nossos livros de história do Amazonas mais uma manifestação um protesto onde todo mundo está indignado com a reforma previdenciária e com a reforma trabalhista reforma trabalhista esta que já foi aprovada na Câmara Federal e agora segue para o Senado não sei como é que os nossos políticos vão se comportar depois desse dia a gente vai ficar acompanhando aí nas nossas notícias nacionais para justamente saber como é que esses políticos vão como é que esses políticos vão se comportar e a gente está aqui imaginando pensando qual vai ser o próximo prazo do eleitor no dia das eleições que ano que vem tem né então é nesse momento que a gente eu sempre digo pra você que você precisa se informar precisa saber o que está acontecendo na cidade precisa saber quais são os votos que são feitos na Câmara Federal quais são os votos do nosso Senado e quais são os votos aí de todos que foram eleitos que estão lá à frente do Poder Legislativo por causa do nosso voto voto que eu digo voto de lei de reforma e o nosso voto são 12 horas e 15 minutos você que tem do outro lado vamos abenizar aqui a nossa conversa né que afinal de contas não dá pra ficar falando só de espinho a gente tem um espinho porque o caminho é assim mesmo o espinho faz a gente crescer mas a gente tem coisa boa também Maísa que estará na cidade vai fazer um pocket show e aí as vezes eu fico aqui pensando quando eu estou com o meu cabelo enrolado que o diretor só me chama de Maísa vamos ver aqui no VT roda pra mim o Ombi apresenta Maísa Parvei no Plaza Shopping dia 30 de abril a partir das 17 horas toda alegria e descontração do fenômeno Maísa estará em Manaus em apresentação única você não pode ficar de fora Oi galera de Manaus eu sou a Maísa estarei de volta aí no dia 30 de abril vai ter ventrilo cutijanguim caricaturista e muitas coisas esquece todo mundo nessa festa fazendo anotação aqui rapidinho peguei a metade só falta outra metade mas o Carlos está aqui para me ajudar também e a gente vai já resolver isso aqui Carlos Júnior Maísa Paridei reúne fãs em encontro inédito em Manaus antes de mais nada rapidinho a gente tem um par de ingressos os fãs da Maísa fiquem ligados é fazer selfie segura aí ele está me passando aqui não, contrabando aqui mentira que nem é contrabando está aqui um par de ingressos pega aqui no Rude rapidamente vai fazer uma foto uma selfie com a Maísa no fundo pode ser agora da entrevista também né diretor ou então pode fazer a foto aqui com a gente aqui na entrevista não tem problema não um par de ingressos e manda para o nosso whatsapp 991537959 Maísa que já está uma moça né Carlos tudo bom Carlos Júnior? tudo ótimo prazer enorme sempre estar aqui com vocês sempre como é que está Keyla? Keyla está bem Keyla linda Luísa Martins a Vitória nós temos a Luísa Martins a Vitória a Sofia e a Letícia Letícia né e essas meninas lindas aqui Carlos me diz me conta elas são as nossas blogueirinhas de Manaus estão aí conosco para divulgar o evento para ajudar em todo o evento elas têm uma quantidade de público muito grande que é comprado nas redes sociais e fizemos essa parceria junto com elas a Maísa que foi apresentadora sempre foi apresentadora lá do SPT começou no Raio Gil e hoje ela é youtuber atriz cantora apresentadora escritora modelo menina essa menina é muito mais coisa do que eu e eu vou te falar uma coisa viu que coisa né Carlos ela é polivalente ela é e ela é uma referência para a meninada hoje né sem dúvida nenhuma ela já está com 14 anos já né passou rápido ou nós que envelhecemos também né os dois passou rápido e também envelhecemos vai ser onde o show vai ser lá no Manaus Plaza o evento vai ser ali no Manaus Plaza no domingo dia 30 do 4 a partir das 16 horas a partir das 16 horas ou 17 horas 16 horas a gente abre os portões o evento começa às 17 horas né deixa eu conversar um pouquinho aqui com a os ingressos estão sendo vendidos onde? lá na AVR do Manauara Shopping também na central do cliente do Manaus Plaza mas lembrando que não é só a apresentação da Maísa não é só o Pocket Show a gente vai ter muita coisa no evento nós vamos ter um DJ infantil nós montamos ali uma pista de dança uma matinê para a criançada participar ali no evento nós vamos ter perna de pau nós vamos ter palhaço nós vamos ter o pessoal fazendo maquiagem nas crianças então nós vamos ter um dia de festa ali vai até que horas? e com a apresentação da Maísa nós vamos até às 21 horas você vê a ideia da Keyla para levar a Estrelinha para lá sem dúvida nenhuma uma forma porque ela é elétrica a Estrelinha vai sem dúvida nenhuma vou pular para ela bagunçar aquilo tudo lá Estrelinha é a filha do Carlos Júnior com a minha querida linda amiga Keyla e eu não sei nem como é o nome dela só chama ela de Estrelinha Esther Vida Esther Vida olha o nome Esther Vida é o nome da criança e é que é a Estrelinha porque eu sempre vejo lá no Instagram da Keyla chamando a Estrelinha onde eu encontrei coisa no café da mãe eu falei Keyla essa é a tua Estrelinha aí ele pula de lá é minha e dela tá bom a Estrelinha é minha e dela né Carlinha? sem dúvida Luísa Martins tudo bem Luísa? tudo vai pro show? sim claro né todo mundo vai né Luísa como é que é teu blog? Luísa Martins Oficial Luísa Martins mas o que você fala lá no blog? o que você conta lá no blog? olha ali na câmera vai treinando logo fala ali na câmera lá eu posto fotos minha desfilando lá eu falo pra bastante criança seguir os seus sonhos pra nunca desistirem um monte de coisa qual é teu sonho? meu sonho é virar uma estrela famosa olha aí esse é o blog da Luísa Martins você tá acompanhando aí e a Luísa explica pra mim quais são essas fotos aí Luísa? hã? explica pra mim sobre essas fotos do teu blog ah sim eu participo de um caça talentos tu tá vendo ali tu tá vendo né? sim tá vendo né? tá eu desfilo as vezes aqui em Manaus divulgo eu faço sorteio um monte de coisa tá bom esse aí é o blog da Luísa Vitória que vai falar agora pode passar o microfone pra Vitória por favor isso Vitória qual é teu blog Vitória? meu blog é Vicky Panela porque assim eu e a Sofia fala ali na câmera eu e a Sofia a gente tem um canal no Youtube que se chama a Tampia Panela só que o meu Insta é Vicky Panela e esse canal no Youtube a gente faz vários desafios só que a gente fica conhecida mesmo mais pelo canal no Youtube vocês são a Tampia Panela é? sim a gente tá tentando pegar ali o teu a tua página no Instagram que é Instagram né? sim e o que que vocês falam lá Tampinha e Panelinha quem é a Tampa e quem é a Panela de vocês duas? eu sou a Tampa e eu sou a Panela ah eu percutei pra enrolar mas já tava definida aqui a Sofia é a Tampa e a Vitória que é a Panela olha aí o blog de vocês dá uma olhada aí o que que tem lá? o que que a gente acha lá? a gente tem fotos de desfile esse daí é o meu Insta esse é o Insta da Vitória sim a gente tem fotos de desfile de box shows algumas fotos minhas algumas fotos bem bem doidadas dicas de maquiagem essas coisas né? sim Sofia tu tem Instagram? sim eu tenho né? qual é? que eu tenho né? claro parece a Marina falando comigo a neta do Ivonildo qual é teu Instagram? meu Instagram é Sofia Muniz underline Sofia? Sofia Muniz com um Z underline tá ali ó Sofia com PH também é? Sofia com PH que nome lindo esse obrigada e o que que a gente tem lá no teu Instagram assim? tem dica de maquiagem? no meu Instagram eu não posto tanto dica de maquiagem eu posto mais fotos de eventos fotos tu vai pra eventos tu vai pra eventos é? Ivanilda ela vai mais pra eventos do que eu Ivanilda presta atenção né? divulgação e esse tipo de coisa tá bom esse aí é o teu né Sofia? olha que lindo aí todo mundo ali com as amigas os eventos tem promoções também né Sofia? sim isso mesmo e a Letícia tudo bom Letícia? sim qual é o teu Instagram? arroba vem com a Leca como? arroba vem com a Leca vem com a Leca? sim pegou aí direto tá ali ó vem com a Leca já tá ali a gente vai já colocar teu Insta ali na tela o que que a gente encontra no teu Insta? ah fotos de eventos dicas de viagem de look dicas de viagem pra onde tu já foi? eu fui pra Disney já fui pra Fortaleza tu foste lá no Magic Kingdom já já fui foi lá vi os fogos vi o que que você achou? muito legal eu amei um sonho né? e em Fortaleza o que que você conhece em Fortaleza? ah eu conheço o Beach Park pegou no Beach Park tu deixou no Insano? não teu pai não deixou tua mãe não deixou né? não não pode não pode nem deve minha filha vá por mim vá por mim porque eu já desci daquele negócio eu e o Ivan Nascimento Ivan Nascimento quis desistir na hora que a gente chegou lá e o carinha lá do Insano virou pra ele e falou assim pode ir senhor pode ir nada eu quero ir embora pra casa não quero descer nesse negócio foi um terror não vá no Insano vá nos outros brinquedos e tal tá bom? hoje eu já fiz em vários brinquedos assim que eu fiquei muito arrepiada tipo arrepios 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 é ótimo eu já fui Sofia o que que vai ter lá na festa? o que que você vai fazer lá na festa? ah é claro assistir o Pactil da Maísa claro né? elas trouxeram até o livro da Maísa aqui e a gente vai tirar foto faça várias coisas por causa do Sofino vai ficar lá não pode falar à vontade a gente erra aqui só não se preocupa não Vitória Vitória que mais? vamos lá interagir com as fãs e tal? sim a gente vai tirar várias fotos tira várias fotos com a Maísa também e o pessoal quiser ir lá tirar foto com a gente toma aí hein? vou tá lá hein? tira foto obrigada viu meninas lindas a Luísa também vai tirar muitas fotos né Luísa? ah sim com certeza né? pois é né? Carlos elas são assim lindas articuladas tudo fantásticas já vou empresariá-las né? empresaria logo imagina ei diz aí faz o convite de novo aí olá gente gostaria de convidar vocês para o evento da Maísa dia 30 do 4 lá no Manaus Plaza vai ser um evento maravilhoso é uma Maísa Paridey que nós vamos ter de dia infantil nós vamos ter palhaço nós vamos ter malabare pintura de máscara e um pocket show com a nossa Maísa e as nossas meninas nossas bogueirinhas aí a gente vai para o intervalo um beijo para você daqui a pouco a gente está de volta não sai daí não tchau não sai daí não sai daí não sai daí não sai lá 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 xe não sai lá 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 ó mas sai lá não 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 sai Obrigado.